Por favor desligue esse computador E vem aqui na sala pra gente conversar Eu já desliguei a televisão Desliguei também o meu celular Quero acabar logo com esse mistério O assunto agora é sério Quero ninguém pra atrapalhar Cada dia que passa ficamos mais distante Não vejo mais aquele brilho em seu olhar Não é mais a pessoa adiante Amor faz tempo que a gente não faz Fico largando aqui nesta sala Não sei o que tanto fala nesse celular Além do seu beijo Sem desejo Não diz mais que me ama Nem quer mais conversar Você vai ter que decidir Se ainda quer viver comigo Não vou te obrigar em nada É da verdade que eu preciso Solidão tá me matando Nunca me senti tão sozinho Não vou te obrigar em nada Vou sosseguir meu caminho Só quero que você saiba Eu ficaria a vida inteira do seu lado Só quero que você saiba Eu ficaria a vida inteira do seu lado Agora eu vou te explicarei Eu ficaria a vida não Obrigado.